Olá, você está na TV Shopping e nós estamos com a doutora Patrícia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital. Como vai doutora? Tudo bem, Cláudio. Doutora, eu queria começar abordando uma questão sobre sigilo e privacidade, especialmente na questão das pessoas que colocam os seus próprios dados, elas publicam os seus próprios dados nas redes sociais. O que é que o varejo ou as empresas em geral, empresas de shopping, etc., podem usar dessas informações em seu próprio benefício? A gente está vivendo uma era de muito mais exposição. E essa informação do indivíduo é protegida pela Constituição. A privacidade é uma garantia. Mas quando ele mesmo, por sua vontade, publica algo a seu respeito na rede social, às vezes ele publica uma informação de um hobby, por exemplo, gosto de jogar tênis, e aí aquele varejista, aquele comerciante interessado em estreitar relacionamento, já pode fazer uma busca nas redes sociais do nome dos seus clientes, ou até olhar genericamente e ver, olha, se ele gosta de jogar tênis, então vou oferecer para ele um conjunto de raquete, ou vou mandar para ele isso de brinde do aniversário. Sendo essa informação pública, estando publicada aberta na rede social, ela pode ser usada. No entanto, tem que ter cuidado com abusos. O que seria o abuso? É você distorcer muito o propósito. Às vezes usar uma informação até para qualificar o risco daquela pessoa. Ela diz que gosta de esportes radicais, então não vou fazer seguro para ela. Agora, doutora, por exemplo, esse exemplo que a senhora deu. Ela publica que ela faz esportes radicais, por exemplo, e ela não respondeu no questionário da empresa de seguros que ela faz esportes radicais. Quem está com a razão? Olha, sempre vai ser o princípio da transparência. Se aquela informação foi colocada aberta na internet, a empresa tem o direito de buscar a informação a respeito daquele cliente, daquele indivíduo, que às vezes ainda está num processo de verificação para que você possa oferecer o produto ou o serviço. Se esse usuário publicou isso só para os seus amigos, porque nas redes sociais há ferramentas quando você quer que uma informação só seja vista por um grupo de pessoas. Aí não. Aí já não poderia estar utilizando essa informação. Ela tem que estar acessível de uma forma aberta, sem precisar de nenhum tipo de meio ou fraude. Ou seja, imagina que o consultor, o vendedor, o corretor entra ali fingindo ser amigo daquela pessoa ou usando o acesso de um amigo daquela pessoa. Aí ele já vai ter tido um problema no acesso à informação. E em relação à compra e venda dessas informações? Porque, por exemplo, uma rede social como o Facebook, você deixa abertas determinadas informações e fechadas outras. Mas o próprio Facebook tem todas as informações. E muitas vezes se ouve que essas informações estão à venda. É aconselhável comprar essas informações, mesmo que elas estejam fechadas? Então, não é aconselhável. A gente vai ter aí um desafio das próprias leis em cada país. O que acontece é que a gente vive uma era de liberdade. Então, existe a livre iniciativa. O Facebook, para oferecer um serviço gratuito, que não é gratuito, na verdade ele está te cobrando com seus dados. Então, o próprio consumidor, o próprio usuário vai medir qual o preço de verdade que ele está pagando por aquele serviço. Se ele não quer passar informação, a política de privacidade está publicada. A própria Google mudou sua política de privacidade para poder deter mais informações das pessoas, poder usar mais essas informações, porque realmente é o modelo de riqueza da sociedade do conhecimento. Então, a partir do momento que eu paguei com a minha informação, que eu dei ok numa política de privacidade, e ali já dizia que essa minha informação seria passada para terceiros, compartilhada, usada para saber mais de mim, eu, como pessoa física, não tenho o que reclamar, a não ser que a gente publique uma lei que complemente a nossa Constituição e traga regras, limitando quanto tempo eu posso usar a informação de alguém depois que ela me deu. Que esse é um problema hoje. Se você cancelar o seu perfil no Facebook, ele continua com o seu conteúdo lá e vai continuar utilizando. Não há uma lei que diga cancelado o perfil, você tem que cessar o uso da informação. Bom, isso nos leva à questão dos recursos humanos. Hoje, muitas empresas, entre elas as empresas de shopping, usam informações de redes sociais como critérios de contratação ou não contratação de funcionários. Isso é discriminação? Não. Olha que interessante. Na verdade, você está levantando informação sobre a pessoa. O que acontece é que, quando você levanta, faz parte do perfil da seleção todo esse conjunto de dados que pode até favorecer a pessoa. Ela pode publicar conteúdos que façam com que ela fique melhor candidato da vaga. Ou ela pode ter uma postura conflitante até com o código de ética da empresa. Então, ela diz, bem, se eu sou uma empresa mais ecológica, mais preocupada com o meio ambiente, de repente, uma pessoa para uma vaga que fica dizendo que tem mais é que jogar lixo em tudo quanto é lugar, aquilo pode conflitar com minha política, com meu código de ética. Agora, como todas as outras empresas, as empresas de varejo e de shopping centers têm os seus colaboradores. Em que medida as empresas podem ou não saber daquilo que trafega dentro da rede da empresa e nos computadores das pessoas? Até porque, algumas vezes, os computadores são pessoais e não são das empresas. Esse é um ponto interessante. Há alguns anos já é importante toda empresa elaborar e publicar uma política de segurança de informação. Nessa política, ela deixa claro o monitoramento. O que não pode, hoje, é um monitoramento não avisado. O monitoramento com aviso prévio feito no perímetro da própria empresa, e esse perímetro não tem mais muros. Quando a gente fala perímetro, é o perímetro lógico. Ou seja, se a conexão web é da empresa, mesmo que a máquina não seja, ela pode monitorar. Mas esse monitoramento tem que ser avisado como colocado. Por quê? Porque, assim, o indivíduo tem o direito de não fazer determinada coisa. É que nem o aviso da câmera no elevador. Você avisa que está filmando. Se a pessoa decide tirar a meleca na frente da câmera, eu não invadi a privacidade dela, eu já avisei que tinha a câmera, apesar de ser um espaço para proteção, para segurança. Então, a justificativa é a segurança, eu tenho que fazer o aviso de monitoramento, e aí as empresas podem, sim, fazer uso. O que ela não pode? É já publicar, de repente, na internet, o que está sendo filmado. Uma coisa é a coleta da imagem para uso próprio. Outra coisa é publicar. Houve um problema num condomínio em São Paulo, que o vigilante da portaria selecionava os vídeos mais ridículos dos moradores dentro do elevador, e ele criou um canal no YouTube com o nome do condomínio e publicou. Então, é lógico que aí ele já praticou o que a gente chama de abuso de direito. Vai bater no 187 do Código Civil, e a empresa vai ter que indenizar. Então, tem um momento da conduta que está ética e legal, e tem um momento que ultrapassa isso e vira um risco jurídico. O mundo carece de instituições internacionais que cuidem de leis de uma forma eficiente, que façam seus julgamentos e que imponham as suas punições. Se uma empresa, por exemplo, do Brasil, que obedece às leis brasileiras, regidas pelo Brasil, compra um produto internacional, por exemplo, os dados dos brasileiros do Facebook, fora do país. E aí ela usa aquilo, por exemplo, com e-mail marketing disparado de fora. Ela está sob o guarda-chuva de uma impunidade no Brasil? Olha, em princípio não estaria. A nossa lei alcança mesmo uma empresa fora do país quando o cidadão, cliente, consumidor é brasileiro. Porque você vai estudar a origem do banco de dados. Venho do Brasil para brasileiros. A Europa fez isso alguns anos atrás, já publicou normas sobre proteção de dados sensíveis para proteger a informação do cidadão da comunidade europeia. Inclusive com uma rechaça econômica, que empresas que não tenham políticas claras de proteção do dado que ela recebe, não iria comercializar com os países da comunidade europeia, nem poder usar dados dos seus cidadãos. Na América Latina também está uma tendência de publicar leis sobre isso, até para exigir que haja uma espécie de conciliação entre os países, de se você quer que proteja a informação do seu cidadão, também proteja a do meu cidadão. Por quê? Porque a informação é que virou moeda, virou riqueza. Se antes eu protegia um bem físico, agora eu estou protegendo bens intangíveis, inclusive a própria reputação. Então, em princípio, essa empresa praticando um abuso, ela está sujeita a receber sim uma ordem de autoridade brasileira, a vir a ser processada. O que é o problema maior? O custo desse tipo de ação, porque envolve outro país, o tempo desse tipo de ação. Então, acaba que não dá em nada, não porque a lei não esteja alcançando, mas porque para operacionalizar isso na sociedade atual é um desafio. O direito digital tem que ser um direito mais em tempo real. E aí sim, há discussões de haver uma corte internacional que possa julgar esses casos que são multiterritoriais. Já que a gente não tem mais fronteira dentro da internet, em termos legais também não deveria ter. E talvez isso ajudasse, como sendo uma corte associada à OMC, Organização Mundial do Comércio. A discussão para isso está sendo por conta de direitos autorais, mas se ela for criada para essa questão, talvez abranja também outros tipos de casos, como o uso de banco de dados e a privacidade. Para terminar, doutora, para a gente ajudar um pouco o público de shoppings ou do varejo, etc. Hoje são usados inúmeros meios digitais para alcançar o consumidor final. Onde é que está o limite da invasão? Onde é que você passa a cometer até eventuais crimes na hora que você assedia o seu consumidor? Olha, eu acho que principalmente tem a ver com como você vai realizar essa abordagem. Você abordá-lo com uma mensagem simpática e a origem daquele dado ter uma origem legítima, não foi comprado na Praça da Sé, literalmente? Ou seja, existe como eu justificar que eu fiquei sabendo aquela informação dele ou porque estava na rede social ou porque um parceiro meu é cliente e me passou a informação dele? Você não tem problemas. Essa abordagem inicial é um primeiro contato. Ele tem o direito de dizer não quero mais que fale comigo. Mas você tem o direito de fazer o primeiro contato porque nós somos a comunicação inicial. Ou seja, eu não preciso pedir licença para te mandar uma primeira carta, para tocar na sua campainha e também não para te mandar um primeiro e-mail, para te bater na portinha da rede social. Mas, a partir desse primeiro contato, a outra parte diz não, eu não quero falar com um vendedor aqui nesse meu espaço, esse meu espaço é só para a minha vida familiar. Que é muito o que acontece nas ligações para telefones residenciais ou celulares. Há pessoas que recebem muito bem essa ligação e há outras que não. E essa intimidade é definida na situação. Por quê? Na lei, esse primeiro contato não é proibido. Na lei, se a informação já estava de uma forma pública, acessível, também não é proibido. Mas, pior de tudo, é alguém depois falando mal de você na internet. Então, é importante estar confirmando se eu posso usar aquele canal. Tudo bem a gente falar por aqui? Porque, às vezes, uma empresa manda um e-mail em um e-mail de trabalho. E muitas instituições hoje proíbem esse tipo de e-mail no e-mail de trabalho. Então, talvez ela responda não, no e-mail de trabalho não, prefiro que me mande no particular. Ou não, não me mande e-mail. Eu prefiro falar só pelo celular. Então, cabe às empresas hoje, na hora que coletam um dado, coletar o máximo de informação e depois validar qual o canal que aquele cliente melhor quer falar com você. Doutora Patrícia, obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Espero que ajude bastante as empresas fazerem mais negócios. E aí E aí E aí E aí